Oi meus amores, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo. Hoje a gente tá feira santa e hoje a gente vai fazer o que? Peixe! A gente comprou lá na tacadão, né? Alguns tempos atrás. A gente comprou dois pacotes, sendo que já acabou um e tem um aqui pra gente poder fazer. Vou gravar um pouquinho do nosso dia, já deixa aquele like e inscreva no canal. E hoje eu tô aqui fazendo o que? Feijão na minha panela que eu ganhei no dia do meu aniversário, que foi ontem. O Daniel me deu de presente, vou filmar um pouquinho do nosso dia. Já deixa aquele like e inscreva no canal, ative o sino pra vocês não perderem nenhum vídeo e vambora pro vídeo. Olha gente, a bagunça que tá aqui em cima, pois eu tô organizando o armário, né? Não, tô organizando o armário não, vou organizar o armário. Tirei essas coisinhas de lá do armário. Lá do armário não, meu Deus! Tirei as coisinhas daqui de cima, né? Que eu tô lavando a louça. O Daniel tá fazendo não sei o que aí, né? Mas tudo bem. Estou aqui pra limpar também. O fogão. Vou limpar isso aqui também, aqui em cima, porque tá uns grudes de óleo, de gordura, que gruda aqui. Vou limpar aqui também, que tá precisando. Aproveitar que aqui o trabalho tá fazendo sozinho, né? Porque tá fazendo sozinho o feijão. Pode botar aqui dentro. A gente tá sem ave, né? Eu já falei pra vocês no vídeo anterior. Então, a gente botou o pozinho aqui, ó, do óleo. Esse pozinho aqui. O tempero do óleo. Ó, esse tempero do óleo. Nossa, tá com muita gordura, gente. Muita. Dá pra ver, não dá? Ó. Muita gordura. O cheiro tá colando. E hoje a gente vai ter que fazer, sabe o quê? O quê? O buraco do ar-condicionado. Hoje? Sim, hoje. Ah, hoje? Hoje a gente vai fazer o buraco do ar-condicionado. A gente vai ver se vai conseguir fazer, porque às vezes depois do almoço pode dar sono. A gente pode querer ver o que... Olha esse armário, gente. Todo almoçado. Aí eu vou tirar as coisas que eu não uso muito pra botar em outro armário que são as coisas que eu não uso, né? direto, assim, por aí, por exemplo, isso aqui tem que ficar aqui em cima porque eu uso hoje, eu faço arroz. Isso aqui não. Isso aqui em cima. Isso aqui não. Isso aqui não. Já organizei aqui. Aqui eu já também organizei. Limpei, deixei as coisas que mais usa, né? O feijão tá no fogo, botei na pressão mais um pouquinho, né? Aqui eu tô organizando. Tirei as tampas aqui do... Das vasilhas de mantimento pra poder lavar, porque tava cheio de gordura em cima. Já tirei daqui as coisinhas também pra poder limpar. E ali em cima eu já limpei, gente. Ó, tudo limpinho. Agora falta aqui, ó. Porque tá cheio de gordura. Enquanto a gente não abrir o buraco do exaustor, gente, vai ter que ficar limpando o tempo todo isso aqui. Ó. Muita gordura. É ali que vai ser o buraco do exaustor. A gente já tá aproveitando essa pressão. Já estamos fazendo a compra, executando essa obra. Não entendi, pode não. Ali que vai ser o buraco do exaustor. E a gente já vai aproveitando isso aí pra isso aqui tudo ficar com menos gordura, ficar menos quente, porque aqui esquenta. Mas vai dar tudo certo e a gente tá nessa missão. É isso aí, gente. O peixe tá aqui descongelado já. Vou temperar daqui a pouco. Pebola tá ali que Daniel cortou. Só vou limpar aqui, gente. É, eu vou limpar, eu vou varrer de novo, Daniel, porque tem que passar um paninho, tá cheio de cabelo ali, ó. Ele varreu, mas ó, ó o lixo onde tá. Eu vou pegar só, eu passo por etapa. Olha, gente, como ficou o feijão. Tá molinho. Eu vou fazer o arroz agora, eu vou ver como que faz o arroz aqui. Botei aqui a panela pra esquentar, pra poder temperar, né, o nosso feijão. Aí como não tem alho, já botei o pozinho, só vou temperar mesmo, refogar com a cebola. Tem bastante cebola aqui. Vai tapar isso aqui, que eu vou passar um pano já, varri aqui. Vou usar isso aqui pra poder pegar a panela aqui. Ah, botei o arroz aqui pra poder fazer. Nossa, vamos ver como que vai ficar. Botei a opção do arroz, dez minutos. Aí, gente, eu percebi, sabe o quê? Que quando a gente bota o feijão pra poder cozinhar, a fumaça sai por aqui. Mesmo estão nessa opção aqui, ó, tá vendo? Pessoal, pressurizar. É as duas opções, pro feijão e pro arroz. Mas sendo que a fumaça do feijão sai aqui, e a do arroz sai aqui, porque tem menos pressão, entendeu? Eu acho que é assim, né? Ao decorrer do tempo, a gente vai pegando a mãe aqui, e a gente vai saber explicar melhor pra vocês. O peixe tá aqui, né? Tô temperando, já botei sal, já botei... O alho não, é cebola, né? Porque tá sem alho. Vou botar aqui o temperinho, né? Do alho. Tem que comprar alho. Vou botar também... Cheiro verde. E... Orégano. As crianças tá brigando, gente. Se você escutar um barulho de choro, é as crianças que tá brigando. Algumas pessoas perguntaram qual peixe que eu faço. Eu faço isso aqui. Panga. Aí eu fiz todo o pacote, porque hoje a gente tem visita. Então... Eu vou tá fazendo pro meu pai também, né? E pro meu irmão. Chegaram hoje aqui. E é isso, gente. O arroz tá saindo ainda. Tá saindo, não. Tá no fogo ainda. E o Daniel foi buscar um limão pra poder botar aqui no nosso peixe. Tem bastante peixe, ó. Muito peixe. E esse peixe é muito bom, gente, ó. Delícia. Muito peixe. Graças a Deus, né? Que não falte na casa de ninguém. Deus abençoe. O arroz tá aqui, saindo da pressão. Daniel vai o quê? Botar batata no fogo. Não, é o frio, né? Não é o frio. Aqui, gente. Vocês vão ver. A gente vai marcar pra vocês, gente. Ó. Hoje é... Não. Dia 28. Dia 28 eu comecei a usar a panela. Dia 28 de março. Então, vamos ver quanto tempo a gente vai comprar o gás. Vamos ver se... Não, mas aí não. O gás ainda não acabou. Não, então... A gente tem que marcar. O gás dura três meses. Vai durar quatro meses. Não, acho que vai durar mais. Mais meses? Mas, tipo, a gente vai fazendo o teste. Aí vou contando pra vocês. O arroz e o feijão sempre aqui. Ah, e seu aipim, seu milho. Entendeu? Eita, eita. Quer lembrar? Seu aipim, seu milho. Entendeu? Tá viciado nessas coisas, gente. Ah, então agora eu vou trazer cinco clube de aipim. Pode fazer. Pode trazer. Tá guardado tudo aí. Agora pode trazer. Você vai fazer banho de aipim pra mim? Você nunca fez banho de aipim. Eu não sei fazer. Ah, você aprende. Você não aprende tudo. Olha, gente. Que coisa maravilhosa nosso arroz, gente. Ó, olha aqui. Sem nenhuma água. Ó, aqui marca dez minutos. Eu deixei só cinco minutos. A metade da panela. Claro que encheu um pouquinho, né, o arroz. Eu botei dois copos e meio de arroz. E botei dois dedinhos. Ou três dedinhos. Não, dois dedinhos de água, gente. Ficou maravilhoso. Eu botei cinco minutos. É dez minutos aqui. Marcando pra fazer um arroz. Aí eu falei, vou deixar só cinco. O Daniel falou, caraca, é melhor deixar só cinco também. Pra poder a gente ver como que vai ficar. E ficou bom. Cinco minutos, Daniel. Se deixasse dez, ia virar... Ia torrar. Ia torrar. Torrar não. É, sei lá. Olha lá, ó. Já não tem mais água. Caraca, muito legal. Agora eu vou fritar o peixe. Já era pra ter fritado, né? Mas tá bom, vai dar o tempo de fazer a batata. Primeira vez, gente, que eu tô usando minha panela aqui, hein? Muito boa, de verdade. Aí, Daniel, eu falei, eu queria comprar panela de arroz. Daniel, aqui. Caraca, tem arroz aqui. Daniel, não é bobo, né? Ai, ai. Aqui, Daniel. Feijão, filhos nasci, mas eu vi isso aqui, ó. Vai estar aqui. Eu falei, opa, pra que que eu vou comprar uma panela de arroz se essa aqui faz arroz? Pra ter duas. Pra quê? Pra ter duas? Daniel, a panela de arroz é tão simples. Sobe e desce, aquece. Esquenta e aquece. Esquenta e aquece. Só isso, né, Daniel? Não, aquece e cozinha. É. E aqui tem vários, ó. Tá bom, vambora fazer o peixe agora. Vou botar aqui o limão pra botar no peixe. E a gente nem era muito fã de peixe com limão, né, Daniel? É, porque... Agora, filho. Passar mais uma aguinha na minha mão, né, pra poder botar a mão no peixe. Pegar a farinha de trigo, né, pra poder botar no peixe. Que bom, né, gente, tem isso aqui, né? Porque a gente tá usando bastante, né? Eu tô usando, né? Essa mão aqui. Poxa, a gente... Comprou uma excelente oportunidade, baratinha. E hoje a gente usa bastante. Ah, eu vou usar bastante. Cada panela pra poder tirar, pra poder... Como tá do outro lado de lá... No futuro, eu quero fazer isso tudo aqui, ó. Só de... Eu quero fazer essa parte ali só de armário de cozinha. Vou comprar um armário de cozinha bem pica, bem lindo. E vou botar também... Aquele fogãozinho preto em cima do mármore. Bonitinho, né, Daniel? Vou comprar. No nome de Jesus. Só o tempo. Vai ver. Olha, tá ali, ó. E o que era? Vai lá, mãe. Vá, 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 vá. I'm going down, my ladies. Show call, fin on, I'm always down and ready to ride. One by one, billion by billion. Nosso almoço, nossa sexta-feira santa. Olha que delícia. Tem peixe aqui por baixo também, gente. Porque a gente bota bastante papel pra poder chupar o óleo. Deixa eu tirar esse aqui que tá muito feio. Esse aqui eu botei o arroz, né? Porque eu já lavei aqui a panela. Então eu botei aqui em cima da travessa, em dentro, quer dizer, né? Botei o feijão aqui também. Aqui tem gelo. Daniel, eu botei pra beber coca. Tem batata, feita na e fria. Molha campanha. Os pratos, farofa. E é isso, gente. Vambora almoçar. Meus amores, tá fazendo um pouquinho de frio aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente vai ter que ligar esse fio aqui com esse. A gente vai dar um jeitinho aqui pra ver como que vai ficar. Porque a água tá saindo muito fria daqui. E com o tempo, né? A gente vai ajeitar esse banheiro aqui. Como eu já falei pra vocês, o que é o meu sonho é fazer uma reforma nesse banheiro aqui. E hoje o Daniel vai estar ali ligando. Ele falou que sabe, né? Não sei não. Pra gente poder ter uma agulha quente, né? Pra poder tomar um banho. É tão relaxante. Já tomou banho de água quente, Daniel? Já. Já na tua mãe, né? É. E é tão relaxante, gente. É a melhor coisa tomar banho de água quente. Que todos nós sabemos e vocês também sabem. O quê? Que o banho de água quente no tempo frio, né? Pode dar um choque térmico e a pessoa vai ficar resfriada. Existe também essa lenda e também essa realidade. Não, ninguém quer saber, eu acho, disso. Só não sai no frio, né? Ah, toma um banho quente e não é condicionado. Não, isso não, né? Ah, cê não são, né? Ah, mas acontece, pô. Não tá ligado? Não, só não ligar o condicionado. Daniel, tá vendo aqui as coisinhas que vai separar pra poder usar? A fita isolante não está aqui. Já dá pra ter achado ela. Alguém pegou pra poder fazer o negócio da... Livline. Lembra? Não lembro. Então onde é que tá? Sei lá. Vamos ver se alguém virar ela no chão. O quê? Jogar isso tudo no chão. Deixa eu procurar por aqui, porque o Daniel é meio estranho. Daniel, a gente não é meu burro. Estrana pra ela é burro, né? Procuramos em todo lugar. O Daniel olhou em cima da geladeira, não achou. Aí eu olhei. Aí eu fui limpar a geladeira, né? Porque aí tinha um pouquinho de gordura. Eu falei, vou limpar aqui e aproveitar que eu tô aqui olhando. Aí, do nada, caiu no chão. Tava em cima de um pano que tava em cima da geladeira. Aí agora a gente vai poder fazer o negócio ali, no chuveiro. Vou tirar aqui, pra poder... Me ajuda aqui, Daniel. Oi. Deixa aí, você. Não vai atrapalhar, não, você. Vai sim, você tem que precisar de espaço. Não, não, não. Daniel já tá aqui. Primeiramente, que liga lá. Na vida, pra ninguém mexer, pra ninguém ligar. Como é o disjutor só daqui, então acredito que ninguém vai ligar lá, porque não tem que ligar. Segundo, você fica com algo de... Borracha. Borracha. Se isolando do terra. E claro, você não encosta na parede, né? Eu tô aqui, mas não vou encostar na parede. Tá se equilibrando. É positivo. Mas claro que não tá passando nenhuma eletricidade. Tu tá indo pra trás e pra frente, menino. Ah, uma langorra, mozinha. Será que nunca se equilibrou? Vocês vão precisar disso aqui, olha. Eu dei o mosquito no meu ouvido. Ah tá, e não pode deixar esse aqui encostar nesse aqui, não, não dá curto. Pois é, mas eu acho que é melhor você fazer um e depois fazer outro. Não, meu amor, aqui tá dentro do entendimento. Que é um eletricista profissional. Acabou, né? Tantas emoções. Mas claro, meu amor, que isso aqui estaria ligado, tá vendo? A quantidade de fio que tem ali. Agora vamos daqui. Então, o certo, né? Seria, talvez, eliminar esse fio aqui. E, diretamente, tá colocando aqui, né? Eu acho mais vantagem. Porque, o que que você acha? Esse vídeo aqui... É, sempre, não dá pra dar patrocínio. Então, a 누가 de... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Estranho, né, sexta-feira santa e tá fraca, hein? Só porque sexta-feira santa aí ninguém quer beber, é isso mesmo? É, pode ser também, acho que tem isso aí, faz sentido, né? A maioria das pessoas são católicas, né? As pessoas católicas levam muito a sério isso aí se a fechar. A tudo que precisa é até lá embaixo. Amor, vamos embora fechar a noite com hambúrguer, né? Comprei três hambúrguer, um pra Sofia e pro Isaac, porque ele é muito grande, então eles dois dividem no meio. Comprei um pra mim e um pra Sofia, fiz uma batata aqui. Vou estar finalizando o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. Aqui tem um pouquinho de coca que sobrou mais cedo, né? E é isso, um beijo meus amores e até o próximo vídeo!